O seu seminovo tá na GL e vem fazer bom negócio aqui na GL Veículos na Rua Patrocínio 950 nos Campos Elíseos tem oferta muito campeã para você olha só Corolla esse é um GLI 1.8 2016 por quanto Guiná? 79,900. Spin na tela 1.8 Premier 7 lugares automática 2023 por quanto? Imperdível 96,900. HB20X 1.6 Diamond Automático 2022 por quanto Guiná? 87,900. E bora fechar com o Kwid esse é o Zen tá por apenas quanto Guiná? 47,900. Aqui na Rua Patrocínio 950 porque você já sabe o seu seminovo tá na GL Bora!